MÚSICA MÚSICA Tá legal, tá legal, tá legal Ó os gatinhos aí Jogue seus braços para frente Repare seu coração pra fazer o terremoto Vai mexendo o corpo todo Revolando-se pra o terremoto Tá chegando agora o bicho vai ver Remoto, lembra tudo O fom ficou pirado Bate palma, solta o grito Cadê o bichinho? Solta essa sonfona, papai Show, show, show Ele vai rebolar pra vocês também, viu gatinhas Mexe aí, papai Bora rebomar Alex Ibeiro, chega aqui Vai, seu pai Vai gatinho Só os gatinhos Vai, mexe a bundinha A bundinha, a bundinha, a bundinha E a mulherada aí Chegou a nova dança Vou mostrar pra você A dança do terremoto Vou fazer você Essa dança é muito boa Melhor que a academia Porque quando a gente te dá Faz que em máscara Essa dança é muito louca A galera vai pirar Vai fazer o show tremer e poeirar Só gatinha Cadê o grichinho Essa mulherada aqui de cara Agora a Renatinha vai rebolar pra vocês aí Cadê o grichinho dos homens? Cadê o grichinho dos homens? Cadê os homens daqui? Eu vou dar uma tremizinha pra vocês Olha só Renato O que vai fazer pra vocês aí? Vai Solta aí Cadê a macharada daqui? A bala é eles Eles vão tremer pra vocês Mulherada, tá? Não fiquem brava Eu não sou bom pra rebolar não Mas vamos lá Vira essa bundinha aí Vira, vira, vira Cuidado com minha bunda aí, hein Solta a pancada gostosinho Cadê o grichinho? Mexe, 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 mexe Papai E aí, assim, assim, ó Soca os seus braços para frente Vai para o seu coração Pra fazer o terremoto Tem que ter desgosto Vai mexer no corpo todo Revolando sem pa Terremoto Chegou, agora o bicho vai pegar Terremoto Termina tudo O povo ficou pira Bate palmas, solta o grito Quem gostou? Cadê o grichinho aí? Agora Esses gatinhos Vão mexer pra frente Agora, assim, ó Vem, galera Vamos lá Você aí no meio E eu e o Alex Mulherada, grita Grita, grita Que a pancada é essa Pra frente Solta a zamponinha aí Vem comigo sim Vem comigo sim As gatinhas Dá uma viradinha na magia Vai danadinho E o que? Tremei E o que? 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 E o que?